Está parado também São 6h40 da manhã, a gente acabou de sair de casa Essa é a rua Vereador Oswaldo de Oliveira Que é no centro de Palhoça Uma das principais, talvez a única, para se chegar à região da BR-101 E nesse horário a gente vê que já tem movimento Já são 7h10min, faz portanto meia hora que a gente saiu do centro de Palhoça E nós estamos no bairro Ponta de Baixa, em São José Essa é a rua Frederico Afonso Outro ponto de tradicional estrangulamento no trânsito das manhãs Aqui na grande Florianópolis Bom, por fim, são 8h11min Portanto, uma hora e 31 minutos depois De ter saído de casa no centro de Palhoça Nós estamos chegando na NSCTV Isso que ainda foi um dia com pouco congestionamento Oi pessoal, eu estou aqui no trânsito Para entrar na ilha de Florianópolis Para pegar a ponte Pedro Ivo Campos E está tudo parado Eu faço esse caminho todos os dias Então eu sei que é normal ter esse trânsito nesse horário Só que hoje está muito mais intenso Pelo que eu vi no aplicativo, aconteceu um acidente em cima da ponte Pedro Ivo Campos E deixou tudo parado Eu vou ver quanto tempo eu vou levar para chegar no centro de Florianópolis hoje Agora são 7h40 da manhã, mais ou menos E já está tudo congestionado Pela via expressa estava parado Pelo estreito estava parado E eu decidi vir por Coqueiros Mas também não mudou muita coisa Já tem muito trânsito aqui na região Nossa equipe está saindo agora do Ticem no centro São 6h da tarde E nós vamos fazer o percurso até a Lagoa da Conceição E ver quanto tempo a gente leva para chegar até lá Estamos chegando no elevado do SIC E a gente já encontra congestionamento em direção à Lagoa da Conceição Nós acabamos de sair da Avenida da Saudade Fazem 25 minutos que nós saímos lá do centro E a gente continua o nosso percurso E nós acabamos de chegar aqui na Lagoa da Conceição São exatamente 6h50 da tarde Levamos então 50 minutos Para realizar um percurso de 15 quilômetros Sem nenhum acidente no caminho Eu estou saindo de casa aqui em ingleses agora Faltam uns 5 minutos para as 8h da manhã E eu estou indo até o meu trabalho No Morro da Cruz Vou pegar meu primeiro ônibus Vamos ver quanto tempo eu vou levar para chegar até lá Agora são 9h30 e eu vou levar para chegar até lá Eu cheguei aqui na Praça Governador Celso Ramos Na Agronômica Não peguei congestionamento Então vou esperar o ônibus para o Morro da Cruz Que deve passar daqui uns 15 minutinhos Agora são 10h Eu cheguei aqui na sede da NSC Comunicação No Morro da Cruz Foram 2h05min de viagem Nenhum congestionamento Trânsito fluindo bem É isso, imagina quando tem Bom dia, meu nome é Júlia E agora são exatamente 6h25 da manhã E é assim que começa o meu dia Eu estou saindo de casa agora E estou indo até o centro da Palhaça Que é onde eu moro Pegar o Palhaça Florianópolis O ônibus Palhaça Florianópolis Que vai até o centro E de lá eu pego mais um E vai até a Universidade Federal Que é onde eu estudo Vamos ver quanto tempo dura essa viagem Agora são 8h E eu acabei de chegar aqui no Ticen E agora vou fazer uma coisa que todo mundo aqui no Ticen faz Que é não andar E sim correr Porque está sempre todo mundo atrasado, né Então é isso, bora para o próximo ônibus São 8h40 e eu acabei de chegar na UFSC É uma viagem cansativa, mas faz parte, né E minha aula começa 8h20 Então eu já estou atrasada, como sempre Melhor eu ir Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho